Cacu e Mariléia, está no combate Mãe, 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 ou se casarão, é a espera do nocaute Minha vó me batizou, que é o que eu vejo na minha teta Pisciscu lá, que é furacão, que a mamãe vai dar uma festa Minha vó me batizou, que é o que eu vejo na minha teta Pisciscu lá, que é furacão, que a mamãe vai dar uma festa Mamãe vai dar uma festa Mamãe vai dar uma festa Mamãe, mamãe vai dar uma festa Pisciscu lá, que é furacão, que a mamãe vai dar uma festa Cacu e Mariléia, está no combate Mãe, mãe, ou se casarão, é a espera do nocaute Minha vó me batizou, que é o que eu vejo na minha teta Pisciscu lá, que é furacão, que a mamãe vai dar uma festa Minha vó me batizou, que é o que eu vejo na minha teta Pisciscu lá, que é furacão, que a mamãe vai dar uma festa Mamãe vai dar uma festa Mãe, mãe, ou se casarão, que a mamãe vai dar uma festa Mãe, mãe, ou se casarão, que a mamãe vai dar uma festa Pisciscu lá, que é furacão, que a mamãe vai dar uma festa